e sabe força jogada na área tem quatro jogadores do anário ao andrei recebeu levantou lá dentro tocou de cabeça pra ti no meio que que vocês pensam que ele estava com medo ou faz parte da pênalti bem batido aquele olha a bola alimentada pelo que ele não mandou pra fora eu não sei se ele é parente do Felipe Vizão mas eles têm alguma semelhança física vem de novo o time do Santos vem o cruzamento cruzamento não foi bom volta pro Santos de novo Matheus Tarela mais um lançamento pra dentro da área subiu de cabeça o Fernandinho antes da chegada a angulação acontece lá pelo lado direito a tentativa de novo do Andrei dá pra fazer o cruzamento é isso que ele faz vem bola na área ela vai sobrando o time do Couto essa bola não sai Andrei Rafael coloca pra dentro da área nada vai sobrar com o Andrei tem jogo ainda Andrei vai pra cima da marcação boa finta levou pro fundo levantou a cabeça no cara fez o cruzamento jogada é bom toque de cabeça defendeu João Pedro Nunes já se recompôs o Tabaté vai ter que inverter o jogo com o Andrei dominou colocou no chão fez o cruzamento a bola vai passando com perigo olha o João tentando a finalização a entrada então do Bruno Rodrigues que vai jogar pelo lado esquerdo e desce o Santos Andrei vem no cruzamento gol lógico dá um gás um ar novo pra partida né o time vai tentar pressionar vem cruzamento do Andrei a bola vai ficando viva dentro da área tenta o toque